Não tem games de volta, e agora dessa vez mais alguns detalhes e novidades do PES 2019, então confere aí no vídeo Então começando com os overais aí, que muitos perguntam né, o que catalisou, o que mudou, então vamos dar umas olhadas nos overais Começando aí por Mônaco e Argentina, eu vou falar mais aí os principais né, pra dar uma vistoria Então ali o Radamés Falcão, ou Falcão Garcia do Mônaco, tá com 84, eu acho que pra ele tá de boas Ali a gente viu que o Messi velho, o Messi deu uma aumentada velho, 96, o bicho tá cabuloso nesse PES aí velho O Messi ali cabuloso, o Iguaí 88, não lembro de quanto é que ele era, mas eu acho que ele era por aí O restante ali, a princípio tá a mesma coisa, não tem nenhuma grande diferença O Fazio ali é 84, eu acho que ele não era isso Deu uma atualizada na Argentina também né, tá ali com os gols, atualização mais, com a escalação mais atualizada né Com o Fazio ali, tá grafico, Marcos César aí, seja bem-vindo mano Vamos para os próximos overs Colo, colo e Milan O Milan ali também, cara eu tô achando o overall do Milan ali um pouco baixo né velho Um pouco baixo os overais do Milan Mas né velho, tipo o Donnarumma ali é 83, tá certo? Que é um goleiro novo né, mas Não sei cara, não sei se eu daria 83 pra ele Dependendo no mínimo 84, 85 É um goleiro revelação né Caiu o gameplay, seja muito bem-vindo aí irmão O overall do Colo Colo, também mediano Pra quem quiser ver, tá aí Barcelona e Milan Ali o do Messi tá 94, porque ele tá na posição, ele tá fora de posição né Na posição lá de meia atacante dele, tava 96 Coutinho ainda vai aumentar Lembrando que isso aqui é as, as São os overais Por enquanto, porque depois vai sair a DLC de Day 1 Que sempre sai uma atualização pra Pra atualizar né Uma atualização pra atualizar uma DLC Pra atualizar aí as Os overais dos jogadores Depois temos o da Inter de Milão E card 87 Este aí, tá um Ótimo overall O cara vai estourar Esse ano, tenho certeza E tá um bom overall dele Ali a princípio é isso O Pericite ali tá com 84 Talvez poderia ser um pouquinho mais Mas já tá melhor Se eu não me engano, antes ele era menos do que isso Flamengo e Palmeiras Os títulos brasileiros sempre desvalorizados né Mas Não dá pra comparar muito também né Henrique Dourado ali, acho que é o maior Não, tem o Dudu Dudu do Palmeiras ali 80 É o maior overall É isso aí? É E o Diego Alves aí com 80 Né, goleiro Tem outra polêmica também Que é sobre o clima dinâmico O que que aconteceu com o clima dinâmico? Então, manos Vou dar uma lida pra vocês Sobre o clima dinâmico que foi prometido A percepção inicial que tivemos É que a solução seria em tempo real Queimaçuda Produtor Explicou-nos Que tal não acontece O que a equipe fez por implementar Duas iluminações diferentes Sendo que a troca acontece no intervalo Aos 45 minutos Então Não tem desculpa Simplesmente o tempo será O tempo será no primeiro tempo E outro no segundo No segundo tempo né E essa variação não vai ocorrer em tempo real Por exemplo Começa de dia no primeiro tempo Sai pro intervalo E volta no segundo tempo Anoitecendo Ou escuro né Mais de noite A dificuldade que a Konami teve De implantar o tempo dinâmico E real time no jogo Como no trailer É aparentemente o mesmo Que ela está tendo Nas não tatuagens Em comemoração sem camisa E sei que está ciente Sobre o lance da tatuagem Pois eu mesmo perguntei a eles Isso é um post lá do 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 site Do Tem Futebol Do Renan Galvani E talvez no jogo final Eles corrijam O lance das tatuagens Mas no quesito tempo dinâmico A dificuldade deve ter sido maior Porém É aquelas Não se pode prometer algo Que não se pode cumprir Você iria precisar de mais tempo Para desenvolver Não falasse E não mostrasse A gente pode ver aqui Sobre a tatuagem que ele falou É sobre isso aí O Messi comemorando ali Saindo Sem camisa No final da partida E sem as tatuagens Também temos aí As lendas Do Do Pesum 19 Todas as lendas confirmadas Que são esses aí Ronaldinho, Owen Ian Rush Fowler, Gerhardt McNammon Keegan Dal Dal Glish Dal Glish? Isso Maradona Beckham Beckham novo Beckham velho Romário Gullit Del Pinheiro Ned Ved Maldini Salas Johan Cruyff Zamorano Cafu Bebeto Vieira Figo Matthaus Roberto Carlos E Oliver Kahn E temos mais quatro lendas Que ainda não foram divulgadas E como o pessoal está falando aí Até o Renan botou no site Que ainda estou na torcida pelo Imperador Adriano Que todos iriam adorar Se fosse o Imperador Adriano E também temos os requisitos Os requerimentos aí Para rodar no PC Que vai ser um pouquinho pesado Para rodar no mínimo Windows 7 ou superior 64 bits Tendo quatro gigas de RAM Duas gigas de dedicada De vídeo Uma NVIDIA GTX 6870 Ou Radeon HD 7870 30 gigas de espaço disponível no HD Resolução 720p E recomendado Ah e o processador lá também O processador é o Itel i5 Terceira geração Ou AMD FX 4350 E o recomendado é um i7 Terceira geração Ou AMD 8350 8 gigas de RAM Minimo uma GTX 760 Uma AMD Radeon R9 270X E 4 gigas de vídeo 30 gigas de espaço E resolução de 1080p Vai ser um baita jogo Manos E é isso aí cara O pessoal tem que evoluir Tem que Tem que Ter um PC mais Sabe porrada Para rodar Ou então PS4 Ou Xbox One Quero que vocês comentem aí O que vocês acharam Dessas novidades Se tem alguma crítica Algum elogio Ou algo do tipo Deixem nos comentários Os comentários é muito importante Comenta qualquer coisa Nem que seja Salve First Deem o like Estou gostando Estou gostando desses vídeos Comenta qualquer coisa Ou alguma pergunta Algo do tipo E gurizada Vamos tentar bater mais 700 likes Nesse vídeo Que vocês estão conseguindo bater E vocês são demais Manos Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Também se inscreve aí no canal Se vocês Não conheciam ainda Falou Forte abraço a todos E Fui Could show you how Tchau Tchau